Hoje, Teresópolis responde por 80% do abastecimento do Rio de Janeiro. Então, todo mundo no Rio de Janeiro que come alguma coisa, com certeza está comendo alguma verdura de Teresópolis. A necessidade de ter uma entidade que representasse o agricultor é uma necessidade de 20 anos atrás. Mas a gente nunca teve organização para ser criado isso. Com o Rio Rural isso foi possível. O programa Rio Rural, uma parceria do governo do estado com o Banco Mundial, começou no estado, nas regiões norte e noroeste. E teve uma área de expansão que foi para a região serrana, pouco antes da tragédia de 2011. Ao acontecer essa tragédia, nós tivemos que mudar o nosso ritmo e o nosso foco de trabalho. Por quê? As regiões de maior produção da região serrana foram muito afetadas. Além do material, dos insumos, o que estava colhendo, o que estava para colher também, tudo muda, semente, perdeu bastante coisa. O produtor estava sem produção, muitas vezes estava sem sua residência, muitas vezes tinha perdido familiares e estava sem renda. Então, era um momento crucial que o governo tinha que apoiar de alguma forma. A gente começou, junto com os técnicos da Emater e do Rio Rural, a identificar aqueles produtores que perderam a capacidade produtiva. Dois meses depois da tragédia, a gente fez a assembleia e criou a cooperativa. E a gente está atendendo uma média de mil moradores, direto ou indiretamente, com algum produto da cooperativa. Seja a produção de muda, seja a assistência técnica ou seja o uso da mini patrulha mecanizada. São 44 kits, compostos de trator, microtrator, carreta e implementos. Conforme a demanda de cada associação, algumas têm um trator, outras têm mais do que um trator. Às vezes, algumas só têm microtrator. Então, isso tudo foi levantado junto às associações, junto com os colegas da Emater, para ver quais equipamentos mais adequados para aquelas situações. Com esse kit, ele veio complementar. A gente tem os outros implementos para dar mais facilidade, mais mobilidade no preparo do solo. Nosso produtor, ele sabe produzir, só que ele, por estar desarticulado, ele vende picadinho aqui e ali e não consegue obter o lucro que ele poderia. Então, a gente quer apoiá-los a, de repente, fazer um beneficiamento, a fazer uma venda institucional para um programa de governo, a procurar cadeias de consumidores em grandes centros. Então, a gente quer atuar mais, não só na ponta de produção, mas na ponta de comercialização, que é um gargalo muito grande. Eu não tenho como hoje separar a história da Copa Vieira da história do Rio Rural na comunidade. O sustento da família sai daqui, da agricultura. Tem que estareada? Tem que estareada?